De acordo com o vacinômetro do Integra Saúde Tocantins, o estado já recebeu até agora 193.650 doses de vacinas contra o coronavírus. 4,12% da população tocantinense entre idosos, trabalhadores da saúde, indígenas, entre outros, já estão imunizados. E nos próximos dias, idosos acima de 70 anos também farão parte desses números. Em Araguaína, no norte do estado, a imunização desses idosos que têm entre 70 e 74 anos vai acontecer no próximo dia 26 no Parque de Exposições da cidade, das 8 da manhã até as 17 horas e também nas unidades de saúde. A orientação é para que o idoso busque a unidade de saúde mais próximo da sua casa. Já em Gurupi, no sul do estado, a imunização desse mesmo público vai acontecer no próximo dia 25 no Ponto Valente, que será montado ao lado da praça do Centro de Convenções. Aqui em Palmas, a Secretaria Municipal de Saúde informou que a aplicação da primeira dose para este novo grupo deve acontecer no próximo sábado, dia 27 de março, nas salas de vacinas, a partir das 8 da manhã e segue até as 17 horas. E no dia 30, um esquema de drive-thru deve ser montado para aqueles que não conseguiram ir até as unidades. Os idosos com mais de 70 anos poderão ser vacinados nas seguintes unidades de saúde da Arce 13, Arce 82, Arço 23, Arce 122, Arne 64, Arno 71, Arno 41, Arno 33, Liberdade, Morada do Sol, Santa Fé, Crás Taquari, USF Taquaruçu Grande, Escola Municipal Crispim Pereira Alencar e na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Buritirana.